Gêmeos, eu quero falar com você de gêmeos, meu ser de luz iluminado e abençoado. Vamos que vamos, meus consagrados. Os astros enviam ótimas vibes para sua casa nova, sinal que você tem sede de aprender coisas novas para evoluir e subir na vida. É um ótimo momento para fazer cursos e aperfeiçoamentos para retomar os estudos e concluir a sua formação profissional. Vale também entrar no curso de idiomas ou mesmo tentar um intercâmbio com pessoas de outras regiões ou culturas. Atenção! É importante abrir a sua mente e melhorar o seu currículo. Apenas procure se concentrar em uma tarefa de cada vez. Se tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, pode prejudicar a sua saúde, acabar deixando tudo pela metade. No amor, como é que está esse coraçãozinho? O meu ser de luz, em tempo de isolamento, na moral e à distância, pode sim ser divertido. O céu dará todo o apoio. E você já é boa de papo, né? Só ir para cima, meu ser de luz. Na união, você e seu mozão estarão em grande sintonia, clima quente e na intimidade. Ou seja, entre quatro paredes, tudo vai tremer. Adoro! Palpite do dia 20, 47, 74. A cor é creme e a compatibilidade amorosa é total com peixes, virgem, gêmeos e leão. Vem comigo, vem comigo, vem comigo, gemiliano, ser de luz. E o ser de luz, sua vida anda travada no amor? Quando você acha e encontrou a pessoa amada, ela some do nada? No trabalho, você tem dúvidas se vai conseguir uma promoção, um aumento? Ou se vai até mesmo manter o seu emprego? Seu chefe só briga com você? Na vida familiar, todo mundo é contra você em tudo que você fala. Você quer se conhecer melhor? Você quer destravar a sua vida? Vem falar comigo, mapa astral apenas R$ 29,90. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, comece 2021 da melhor maneira possível. Apenas esse mês, R$ 29,90. Mapa astral, vida amorosa, familiar e trabalho. Eu ajudo você a se conhecer melhor. O que inclui o mapa astral? Inclui a interpretação completa, mais ou menos 70 partes sobre a sua vida financeira, amorosa, sexo e família. O gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Porque as vezes você fala que é uma coisa, mas na verdade é totalmente outra. Você é um ariano, mas é calmo. Evita brigas, evita confronto e a paciente. Você é um canceriano, mas você não quer nem saber de família. Você quer saber de amor próprio. Isso eu falo pra você no seu mapa. E também áudios com os principais pontos que você tem que melhorar no amor, no trabalho, na vida amorosa. Tem algo te travando? Eu vou te falar no seu mapa, passo a passo. Apenas R$ 29,90 só até o final do mês. Essa promoção ninguém faz. Se descubra, se conheça melhor. Menos de R$ 1,00 por dia você pode se conhecer melhor. Boleto, cartão ou transferência online por Pix. Meu ser de luz, vem comigo. Horóscopo do dia. Seu valor é definido por Deus, não por pessoas. Fale por você mesmo. Eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Eu permito, eu aceito, eu recebo tudo que Deus pode me dar. Eu sou uma pessoa abençoada. Estou disposta a me libertar de tudo de ruim que a vida possa me proporcionar. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou uma vencedora. Que quem você ama, te ama em dobro. Obrigado, meu ser de luz. Quer se conhecer melhor? Faça seu mapa astral. Promoção somente esse mês. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. e para 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 tudo você gostou que o sininho se inscreve no canal dá um curtir a gente aí por favor se você gostou do conteúdo 59 59 no youtube também no facebook eu sou o maico aquele beijo de abençoado e eu fui e aí e aí e aí e aí e aí